Ainda tem tanta gente. Agora, se o pai que tá perguntando, nem se preocupe, meu amor, porque meu povo da vila vai estar em peso. E a maioria dos meus padrinhos e madrinhas são anônimos. Botei Simone, porque faz parte, como vocês viram aí no meu vídeo, a minha história me ajudou muito. E pra quem não sabe, e pra quem não sabe, eu conheço muitos, muitos famosos, que eu ando, que nem tudo eu filmo aqui não. E a Anitta é uma delas e que a gente conversa todos os dias. E que a Anitta, no momento X da minha vida, que foi deixou pra lá também, ela me ajudou muito. E vem me ajudando. E tem pessoas que elas chegam faz pouco tempo, mas que você percebe que veio pra ficar. Porque tem mãe, tem pessoas que estão há muito tempo, mas que agora, óbvio que são 10 anos, e todo mundo que é importante, todo mundo que construiu a nossa história juntos vai estar lá com a gente. E assim, a festa é o que vai aparecer muito, mas a a cerimônia que vai ser nossa. Porque ainda tem gente que não entende, que não entende qual é o meu trabalho. O meu trabalho, bebê, é mostrar a minha vida. Como é que eu vou esconder a minha vida? Aí eu vou dizer que a festa não é pra ser mostrada, é pra ser mostrada. Entendeu? Vocês acham que eu vou mobilizar todo mundo pra minha festa, pra esconder a minha festa, pra sair uma ou duas fotos? Não, eu quero que saia todo. Entendeu? Que o povo veja lá as coisas, que veja quem vai cantar, veja quem vai estar. Vou fazer um falso com vocês, não. Não, não. Ai, mas ele não vai fazer. Ele faz as coisas e mostra. Ah, pronto. Aí se eu deixar ele mostra, acabou o meu trabalho. É bem, não adianta eu estar aqui no Instagram, eu não estar aqui fazendo o quê? O bonito? Porque nem isso eu sou, cara. Tá chato, tá horrível, o povo tá insuportável, tem uma banha. Não é assim não, minha gente, porque as coisas funcionam não. Tudo tem um porquê. Uma coisa que só quem é meu seguidor, só quem é meu seguidor vai concordar. Tem muita gente que acha que esse boom todo foi porque eu assumi que era gay, babababá, coitados, coitados. Esse boom todo foi porque os meus seguidores que me acompanham todos os dias, eles queriam que eu falasse sobre o Lucas. Entendeu? A maioria acha que o boom chocou zero pessoas foi por causa disso que eu assumi. Foi, não, amor. Foi porque as pessoas, os meus seguidores ficavam gritando o nome do Lucas, eles não aguentavam mais eu não falar sobre o Lucas. Não é só a gente que estamos aqui todos os dias que sabe dessas coisinhas. Os outros só falam. E aí,